Quer saber o que vai ser hoje? Quer? Então eu não vou ficar de enrolação não Hoje nós vamos fazer um outro tapete É um tapete de sandália Que eu já fiz alguns lá atrás Vou mostrar um pra vocês Esse foi de hexágono E reaproveitamento do jeans Aquele tapetinho pra você colocar No banheiro, fazer um corrente muito lindo Pra você colocar na tampa No vaso sanitário No chão, no boxe Você pode fazer de jeans Reaproveitamento, ó, no chão Ou você pode fazer desta nova forma Um tapete no outro Com aquelas sobras de tecido que você tem em casa E um design totalmente diferente Quer aprender ou não quer? Então vem Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A telinha que volta E vai se apresentar no trabalho Passo a passo Esse tecido aqui de baixo Não é tricolino, tá? É um textolene Ou um tecido mais barato que você encontrar É apenas pra servir de molde De molde não É apenas pra servir de base Pra fazermos o nosso patchwork aqui em cima Tá? Peguei o molde Gente, meus moldes são lindos assim, tá? Mas quando eu vendo pra vocês Eles vão bonitinho, tá bom? Não vai assim essa coisa horrorosa não Olha Tá bom? Coloquei aqui Porque eu preciso ter uma base Pra saber até onde Eu vou costurar Tá? Então Fiz aqui em volta Não tem problema Pode fazer com caneta bica Caneta esferográfica Porque não vai aparecer mesmo Tá? E é até bom Porque já fica marcado também Do outro lado Se houver necessidade Tá bom? Ó Essa sandália Ela tem 26 Aqui no meio 27 aqui em cima E altura 55, ó 55 de altura Tá? Aqui 30 Aqui embaixo 26 também Tá bom? E no seu maior tamanho 55 Quem quiser saber o preço dos meus cadernos Só dá uma olhadinha aqui embaixo Rolar a página Que tem o telefone pra entrar em contato comigo, tá? A calculadora de precificação também E não deixa, gente De meter o dedinho aí, ó Dá like Compartilhar Compartilha esse vídeo, gente E se inscreve aí no canal Tá bom? Então, vamos lá Já fiz aqui, ó Vou tirar esse excesso Deixando sempre um Um tamanho maior Tá? Pra gente poder trabalhar Ó Tá? Porque ninguém trabalha aqui com miséria Ó Guarda o resto do tecido Aí Agora, gente O que que eu fiz aqui? Eu vou trabalhar Com preto Branco E cinza Tá? Ó E cinza São as cores que eu tô trabalhando no momento Então eu vou trabalhar com essas cores Preto, branco E cinza Pode ser um cinza claro também Que é pra quebrar um pouco Né? Ah O escuro Mas vai ser dentro dessa padronagem aqui Que eu vou trabalhar Vamos primeiro marcar aqui, gente Vamos tentar marcar aqui Um meio Tá? Um meio aqui Pra gente Se basear Não ficar um trabalho torto Ó Tô vendo aqui Vou marcar aqui Um meio Olha Não é uma coisa assim Muito centralizada, gente Porque a sandália Não tem como Medir certinho, né? Mas a gente trabalha assim Com mais ou menos Ó Um meio pra cá E agora aqui, ó O meio aqui Do comprimento Tá? Teoricamente Esse é nosso centro Tá bom? Achamos o centro do tecido Eu fiz, gente Esse patchwork aqui, ó Mas eu tô achando ele grande Mas mesmo assim Eu vou trabalhar com ele Vocês podem fazer Um quadrado menor Esse aqui Eu fiz um quadrado Dois quadrados De 19 por De 19 por 19 Tá? Cortei eles no meio Aqui, ó Cortei eles no meio Emendar esse com esse aqui Tá? Vamos lá Vamos fazer aqui Vou fazer esse aqui pra vocês Verem que vai chegar Na mesma conclusão Que aquele ali, ó Cada lado desse aqui Você faz com 9 centímetros Tá? 9 Por 18 Não É, 9 por 18 Cortou dois tecidos De 9 por 18 Diferente? Tá? Você vai vir aqui, ó Direito Com direito E vai passar uma costura Ó Direito com direito Passar uma costura Pronto Fez a costura Um pezinho de máquina Abre a costura Você vai abrir aqui a costura Abriu a costura Agora O que você vai fazer? Você vai cortar Ó Coloca aqui Uma emenda Junto com a outra Certinho aqui E você vai cortar Aqui, ó Se quiser, gente Ó Faz um Um corte Aqui, ó Você sabe onde é que é o meio E faz outro corte Aqui E agora, gente Você passa uma reta Aqui Eu não preciso É só uma reta Você coloca a régua Tá? Com as pontas se encontrando E corta Pronto Cortou Agora o que você vai fazer? Ó É só Juntar Agora Viu? Aí Tá? Você escolhe Como vai ser, ó Agora você vem aqui, ó Direito com direito Ó Você vai ter que encontrar A costura Do outro lado Tá? Pega um alfinete Abriu a costura Aqui, ó Agora você vai vir aqui E vai achar A costura Do outro lado Enfiou aqui Você tem que vazar Aqui dentro Da costura, ó No meio da costura Vazou? Prende Agora acerta Aqui, ó E passa aqui, ó Um pezinho de máquina Tá? Pronto Toma aí, ó Bati a costura, ó Tá vendo? Simples, né? Você fez o patchwork, ó Tá? O que eu vou fazer Com esse patchwork, gente? Eu vou colocar ele aqui, ó Em diagonal Aqui, ó Por isso que eu fiz o centro Pra saber onde é que tá o centro, ó Aqui vai coincidir certinho aqui, ó Tá? Aí Vou passar uma costura Não preciso passar as quatro costuras, gente Vou passar duas só Eu escolho um canto e passo a costura Tá? É Pra quando a gente começar a trabalhar Quem já tiver prática Não precisa Coloca lá Vem com a faixa E já coloca aqui Tá bom? Vou cortar faixa, gente De cinco centímetros Porque eu quero que ela fique com três e meio de largura Depois de fazer É... De pregar todas Tá bom? Então vou prender aqui e aqui E já volto Pronto Cortei faixa cinza, ó De cinco centímetros de largura Agora eu vou vir aqui, ó Direito com direito Passo uma costura aqui E abro Tá? Ó Aí chego aqui Corto aqui, ó Seguindo Seguindo isso aqui, ó Corto aqui Tá? Vou vir com a outra faixa Direito com direito Pegando ali em cima, ó Aqui, ó Pegando aqui em cima Direito com direito Passo um pezinho de máquina E, ó Viro de novo Tá? Aí corto aqui, ó Venho com a outra faixa Direito com direito Ó Esse aqui é o nosso limite Pezinho de máquina aqui E viro de novo, ó Tá? Corto o excesso aqui, ó Corto o excesso aqui, ó Venho com a faixa Direito com direito, ó E finalizo aqui o cinza Como é que vai ficar, ó? Tô achando esse quadrado Meu grande Acho que vou diminuir Esse quadrado, gente Tá vendo? As nossas criações é assim A gente começa com alho E termina com bugado Vou tirar aqui E vou diminuir esse quadrado Tô achando ele muito grande Vai ficar muito Pan, 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 pan Quero ele menor Bem, turma Já tirei um pedaço Ele tá com 16 por 16 Colocando aqui, ó Eu ainda acho que ele tá grande Tá? Vocês podem fazer O tamanho que eu dei E vocês meçam Se ficar grande Vocês diminuem Tá? Então aqui, ó Tô achando que ainda tá grande Vou diminuir mais um pouquinho Pronto Ele ficou no final Com 15 Tá vendo? Tirei meio centímetros Aqui Ele ficou com 15 Você vai diminuindo Quanto você acha Que tem que diminuir, ó Agora eu acho que tá melhor Ele vai perder aqui Aí vai na cabecinha de vocês Eu vou fazer com 15 Só que eu vou fazer com esse aqui Vou diminuir esse aqui, ó Tá? Diminuir esse aqui E vou fazer aquilo Que eu falei pra vocês Vou botar aqui no meio Ó Aqui no meio Certinho Vou passar a costura De dois lados E depois eu vou fazer O passo a passo Das paixas Pronto, gente Ó, prendi Vim aqui, ó Um pezinho de máquina Tá? Ó Coloco o rente aqui Um pezinho de máquina Virei Vou vir aqui agora, ó E cortar aqui, ó Tá? Ó Venho com a outra faixa Ó Direito com direito Essa aqui é a sua base Tá? Ó Ó, direito com direito E passar aqui de novo Um pezinho de máquina Passei, ó Um pezinho de máquina Viro De preferência, gente Bate com ferro, tá? Se o tecido Ele esticar muito e ceder Bate com ferro Vem aqui, ó Venho aqui, ó Corto de novo aqui O outro pedaço, ó Direito com direito Mirando aqui E aqui, ó Aqui não tem problema não, tá, gente? Você vai seguir Essa linha aqui, ó Ó Tá? Um pezinho de máquina Aqui também Pronto, ó Passei Dobrei Corto de novo Venho com o outro E finalizo o cinza Finalizei o cinza aqui, gente Agora você vai ver Qual a cor que você vai colocar aqui E continuar fazendo Isso Até fechar aqui, ó Você tem que fechar tudo isso aqui O tamanho da sandália toda Tá? Sempre fazendo isso Gente, se vocês quiserem Colocar aqui de uma cor Aqui de outra Aqui de outra Aqui de outra Também pode Tá? Você pode variar aqui De várias formas Quer fazer com sobra de tecido Também pode Não precisa fazer Com tecido combinando Faz um samba lindo Tá bom? Aí, turma, ó Fechei aqui Aqui, gente Se eu fosse fazer Meu tamanho é esse aqui Se eu fosse fazer aqui, ó Esses pedacinhos aqui Ia acabar Ficando um monte de pedacinho Então o que eu fiz? Emendei uma faixa Na outra, ó Só você botar, ó Direito com direito E emendar Tá bom? Ó, e passar uma emenda Se você quiser também fazer assim Juntar vários tecidos E ir fazendo Também é uma beleza Tá? Então vamos lá, ó Direito aqui com direito, ó E vamos passar aqui O pezinho de máquina E vamos fazer A mesma coisa que fizemos aqui Vamos fazer com essa cor Tá bom? Bem, turma, já fiz, ó Tá? Preparei Agora com a base Que eu tenho aqui atrás Gente, eu vou colocar Essa sandália aqui E vou fazer o contorno Por quê? Porque a partir do momento Que eu bote a manta aqui Eu vou perder Essa marcação aqui de trás Então eu preciso fazer Essa marcação aqui Na frente, tá? Não tem problema A caneta que você vai fazer, gente Por quê? É... Vai tampar Com o acabamento Que você vai fazer Né? Do viés Vai tampar Essa parte aqui Que vai ficar com a caneta Então não tem problema Então vamos fixar aqui, ó Olhando aqui de baixo, ó Aonde é que tá A sandália, ó E nós vamos fazer Não vai ficar assim Certinho, igual a de baixo Mas não tem problema Desde que tenha tecido Pra gente trabalhar aqui em cima Pronto Feito isso, gente Vamos colocar a manta Ó Já tá desenhada aqui A sandália Então agora Vamos virar aqui E colocar a manta Gente, cuidado com o cortador Pra você não se cortar, tá? Mantenha ele sempre fechado Quando não estiver usando Gente, a manta que eu vou usar É a R1 Ó Quem não quiser botar manta, gente É só botar um forro aqui agora Tá? Pega um brim, um jeans E coloca um forro Aqui eu vou colocar a manta Porque eu quero fazer isso aqui Pro meu banheiro Eu gosto de pisar no fofinho Tá? Que meu banheiro tá precisando Então eu vou colocar aqui a manta Ó Como eu já tenho aqui A delimitação da sandália Não preciso cortar uma coisa assim Tão larga, né? Posso até chegar aqui, gente E cortar esse excesso de De Tecido que tem aqui, ó Pronto, turma Ó Cortei aqui em volta Melhor que pude Olha a tesoura que eu tive que usar Cortei a manta também com essa tesoura Ninguém merece Cristo Redentor Casa de Ferreira Espeto de pau Aí, ó Pra vocês não dizerem, ó Cortei aqui O que que eu vou pro ferro agora? Vou fixar isso aqui, tá? Ferro quente Ferro na temperatura do tecido Que você tá trabalhando Isso aqui é tricoline Então vamos trabalhar Com a textura de algodão, tá? Porque esse tricoline é 100% algodão Não é poliéster É algodão, tá? Então vamos botar o ferro no algodão E vamos fixar isso aqui, ó Bem, turma Vamos, então É... Fixar O tecido aqui na manta Tá? Já cortei tudo, né? Tá tudo certinho Então agora nós vamos fixar aqui Gente, como é que faz isso, ó Ferro Em algodão Porque nosso tecido é algodão Você vai colocar Ó E demorar um tempo Por conta de um até 10 De um até 12 E vai andando aos pouquinhos, ó Assim você vai fixando o tecido na manta Não é passar não, tá, gente? É assim, ó Devagar, ó Fica Até a cola soltar e aderir ao tecido, ó Bem, turma Vocês devem estar notando alguma coisa diferente aqui Pois é, eu tive que mudar tudo Eu fui atender o telefone Deixei o ferro quente em cima do outro Que é boa Aí o que eu fiz pra adiantar o serviço? Eu fui fazendo rapidinho, entendeu? Então esse aqui tá com a padronagem aqui no meio Diferente do outro, tá? Mas é a mesma coisa Se você quiser, gente Fazer em cima da manta Você pode fazer Eu fiz aqui agora Em cima da manta direto, tá? Quem quiser fazer em cima da manta Também pode É só marcar o meio, tá? E fazer, tá bom? Agora nós vamos botar as alças, ó As alças Eu vou botar de preto Aqui, ó Passei a costura aqui em volta Conforme vocês podem ver, tá? Já delimitei meu trabalho Agora eu vou colocar aqui as alças Coloquei, gente Com papel termocolante Né? Já ensinei vocês Como é que eu uso o papel termocolante Ele é poroso de um lado, ó Poroso de um lado E brilhoso de outro É só você colocar o papel Ou o tecido aqui do lado poroso Colocar o ferro que ele gruda Depois você vem aqui atrás E desenha o que você quer Tá bom? Então já fiz aqui Porque fica mais fácil de manusear Pra colocar Né? Em vez de cola Ou costurar direto Que um pode ficar torto Em comparação com o outro E assim não Assim a gente Movimenta do jeito que a gente quer Coloca pra cima Pra baixo Pro meio Pro lado Né? O jeito que a gente quer A gente faz Pode ir testando Qual é o melhor A melhor posição Colocando e tirando Tá bom? Turma Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações, tá? E me dizer De onde é que vocês estão falando Pra eu mandar beijinho Saber aí, ó Até onde tá chegando Os meus vídeos Tá bom? E quem quiser Esse molde aqui Quem quiser outros moldes Só acessar aí embaixo Que tem O meu caderno de moldes Pra vocês adquirirem Tá bom? É só rolar aí, ó Tá vendo como é que é bom O papel termocolante Que a gente vai Marluziando Do jeito que a gente Achar Achar melhor Ó Pra cima e pra baixo Aqui, ó Aqui em cima, gente Eu vou colocar Um frufru E aqui embaixo Também outro frufru Que eu ainda não decidi Qual vai ser o frufru Pode ser uma flor Ó Aí aqui eu vou Botar uma flor Aqui uma E aqui outra Não precisa fechar Que você não quiser Mas aí vai do seu gosto Se você quiser fechar aqui O que você for colocar Que for menor Do que esse espaço aqui Aí você Aí você fecha Tá? Se não for Você deixa assim aberto Ó Por isso que eu tô falando Pra gente Fazer com papel Termocolante Que fica melhor Vou abrir mais esse aqui Ó Aí, ó Então vou botar aqui Alguma coisa Aqui alguma coisa Alguma coisa Aqui, gente Você passa um ponto de caseado Você passa um ponto de bordado Você passa aqui em volta O pontinho que você quiser Um ponto de zigue-zague Tá? Mas tem que passar Não pode deixar assim não Porque senão Vai desfiar o tecido Depois nós vamos vir aqui E colocar o forro Recortar aqui em volta Colocar o forro E colocar o viés Aí, turma Coloquei Coloquei uma linha amarela Você pode colocar a preta Uma cinza Pode colocar a branca Tá? Coloquei uma linha amarela Porque eu vou colocar Esse amarelinho aqui Olha Tá? Pra dar um destaque Agora eu vou prender Essas florzinhas aqui Eu posso colocar aqui Ó Ela já tem Ó O filme termocolante Aqui, ó Então é só eu colocar o ferro Aqui que ela vai aderir Quer ver? É diferente O filme termocolante Gente, é diferente Do papel termocolante Tá? Eu tenho um vídeo Ensinando aí a diferença De um pro outro Esse aqui Eu não preciso fazer acabamento Porque ele não vai sair Depois que eu colocar o ferro Esse aqui Que eu coloquei aqui Precisa fazer o acabamento Tá? Então Esse aqui Eles chamam de filme termocolante Ou papel termocolante Permanente Tá? Essa é a diferença Só que você não pode pegar o ferro Gente, colocar aqui em cima Porque se você colocar o ferro em cima Vai queimar, né? Então você coloca o papel Que vem no próprio filme Tem um papel De tipo de seda Que você coloca ali Usa ele como base Ó Você vai contar de 1 até 15 De 1 até 20 Dependendo, né? Do seu ferro Vai deixar assim, ó Pra ele soltar a cola Tá vendo? Soltar a cola E aderir ao tecido Tá? Ó Não pode, gente Bater na linha aqui De bordar, tá? Senão a linha de bordar Perde a cor Ó Tá vendo? Não precisa fazer Nenhum tipo de acabamento Beleza, né, gente? Rapidinho, né? Ó 1 Agora nós vamos colocar O forro Certo? Aí, ó Já tá preso Presinho, presinho, presinho Precisa fazer mais nada Eu sempre tenho Essas peçazinhas em casa, gente Porque isso aqui É um coringa, né? Então, ó Ó lá Como é que ficou a sandália Vê se não ficou bonita Gente, tá com um formato Diferente Certo? Então nós vamos agora Cortar aqui na talinha Nós vamos cortar aqui, ó O mais pertinho Que a gente puder aqui Da linha Gente Minha tesoura quebrou A tesoura que eu vou ter que cortar Ninguém merece, né? Ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Posso colocar já o forro aqui atrás, gente E cortar o forro E... E esse pedaço aqui Tá? Ao mesmo tempo Aqui, ó Vou fazer isso Vou colocar o forro Como é que eu vou colocar esse forro? Vou usar a cola temporária Pra fixar esse forro aqui atrás Que ao invés de cortar esse Depois eu cortar de novo Eu corto aqui tudo de uma vez só Ó Vou cortar aqui Pra não ter que trabalhar com esse resto aqui Nossa, amor de céu Segunda-feira eu compro uma tesoura Hoje é sábado Hoje é sábado, não dá Vou usar o que aqui? A cola temporária, gente Esta é a cola temporária Tá vendo? Cola temporária Cola spray para Tecidos, papéis, borrachas, espumas e plástico Tá? Ó Facilita demais o nosso trabalho Não precisa encharcar Tá? Ó Colocou Tem problemas linhas Não vai aparecer Porque o forro aqui é É Escuro Ó E sempre do meio Para as pontas Para ele ficar bem esticado Ó Tá? Ó Bem esticado Pronto Agora nós vamos cortar aqui Rente a linha Conforme nós estávamos fazendo aqui Ó Tá bom? Se você quiser colocar uns alfinetes Pode colocar Vai te ajudar Então vou recortar isso aí E já mostro pra vocês Porque eu vou levar duas horas Nessa tesourinha aqui Pra cortar Tá gente? Então segura aí Bento Já cortei Ó Tá? Bem Pertinho O máximo que a gente puder Vou colocar aqui o viés preto Tentei ver com o amarelo Mas pulou muito Que era uma coisa mais sóbria Né? O amarelo aqui O amarelo aqui Ele já pula bastante Então se eu botasse amarelo aqui em volta Ia pular mais ainda E hoje eu não tô afim de pular não Tô afim de ficar quietinha Então vou botar aqui o viés O viés preto Tá? Quando a gente terminar aqui Gente Vou mostrar pra vocês aqui Como é que a gente faz O final aqui Ó Tá? Nós começamos aqui Não foi? Quando a gente chegar aqui Ó Faz conta que isso é o preto Nós vamos ó Não vamos começar aqui Nós vamos começar aqui ó Porque nós precisamos de um espaço Pra trabalhar Tá? Nós vamos fazer o seguinte Quando a gente chegar aqui ó Nós vamos ultrapassar aqui pra lá Ó Aqui ó Como vai tá solto Né? E aqui preso Né? Nós vamos puxar aqui pra dentro Ó Acertar aqui certinho Colocar um alfinete Ó A gente coloca um alfinete Na emenda justinha dele Aqui ó Tá? A gente para a máquina aqui Faz Com a agulha baixada Ainda tá Marca aqui certinho Marcou aqui Tira aqui Solta tudo Vai vir aqui ó Dobrar E passar uma costura Aqui em cima Fez essa costura aqui Você vai abrir E aí você vai encaixar ela aqui ó Tá? Vai ficar certinho Tá bom? Então repassando ó Você não vai começar a costurar aqui Vai começar a costurar aqui Mais ou menos Para esse pedaço ficar frouxo Quando chegar aqui A costura Você vai andar De forma que essa parte Passa aqui por cima Mas você vai parar de costurar aqui Vai chegar aqui com a agulha baixada Dobrar aqui pra dentro E colocar aqui o alfinete Colocou aqui o alfinete Aí Já espetei o dedo É Faça uma costura aqui Depois você abre E só encaixar Tá certo? Vou curar o dedo Para depois costurar Senão vou borrar o tecido todo Já foi ó Aí ó Costureiro é assim mesmo Ó Ó Podendo fazer nada né? Então terminando Vou fazer isso aqui E mostro pra vocês Prontinho E aí Gostaram desse passo a passo? Foi bem complicado né? Porque acabei queimando o trabalho Mas fazer o que? Acontece na melhor Família Não é? Então Queimei Mas providenciei o outro Eu ainda até falei De outra forma Que você podia fazer Não foi? Então Tudo tem um jeito Gente Nada é complicado Você sempre arranja Ou você sai pela direita Ou sai pela esquerda Mas tem uma saída Vou mandar uns beijinhos Agora rapidinho Ó A Maria Helena De São João Del Rey Minas Gerais A Concha Bonin De Malorca Na Espanha A Isabel De Juatuba Minas Gerais A Helena Moura Da França Nossa Eu tô internacional Não tô? E a Francinete Aqui De Natal Um beijo lindo No coração de vocês todas Tá bom? Então Gente Quem quiser meus moldes Quem quiser esse molde Acessa aqui embaixo Pra comprar meu caderno De moldes Tá bom? É Aproveite a promoção Eu tô fazendo a promoção Esse mês agora Que tá entrando Tô voltando Uma promoção Que eu já fiz lá atrás Então Quem quer os meus moldes Aproveita Agora 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 Tá bom? Quem quiser ver a calculadora De precificação Também É só acessar aqui embaixo Tem meu telefone E vocês falam comigo Então Gente Não deixe de se inscrever Compartilhar Dá like É Tá? Compartilha esse vídeo E diz de onde vocês estão falando Qual é a cidade Vou mandar Muitos beijinhos pra vocês Então Vamos ao que interessa Mostrei esse no início do vídeo Não foi? Hein? Agora Como é que ficou O meu Olha Olha Ficou um espetáculo Gente Olha só Eles são Do mesmo tamanho Tá vendo? Um pouquinho a coisa maior Tá? Olha só Como é que pareceu Um muito maior Do que o outro Porque Por causa Da padronagem Aqui Então representa Ser uma coisa assim Imensa E não é É quase do meu tamanho Como diz meu ex-marido Todo mundo é maior Do que eu Ah não Que é esse Andado Então E aí Gostaram? Vou botar Pra foto Ó Pra ter uma foto Então é isso aí Olha só Que linda Que ficou O acabamento Tá? Ficou um espetáculo Ficou Aqui você pode botar A cor que você quiser Já que é preço e branco Preço e branco Combina com qualquer coisa Tá vendo? Viu? Eu também estou Em preço e branco Vou botar por aqui Um beijo lindo O coração De todos vocês Eu fui Seu pau